O Brasil registrou no mês de abril o menor número de mortes por covid-19 desde março de 2020, quando os primeiros óbitos foram notificados. Dados do Ministério da Saúde mostram que 3.700 pessoas morreram pela doença no mês passado. O número corresponde a uma queda de mais de 95% nas mortes em relação a abril de 2021, mês com o maior número de óbitos em toda a pandemia. A queda se deu principalmente, segundo o Ministério da Saúde, ao avanço da campanha de vacinação. O país conta com 91,8% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e 86,8% com duas doses ou dose única.